Música Fena Doce, de 31 de maio a 18 de junho em Pelotas 14ª Festa do Agricultor e 3º Encontro da Família Rural Domingo, dia 23 de julho, a partir das 10 horas, em Vacaria A 13ª Semana do Alimento Orgânico movimentou todo o Estado, com diversas atividades Na reportagem a seguir, você acompanha como foi a semana em Pelotas E ainda confere uma receita deliciosa de massa integral A produção agroecológica é o principal tema da feira este ano Estimulando a agricultura familiar, o evento ofereceu atividades em diversas cidades do Estado Por aqui, oficinas, feiras e seminários foram oferecidos para a população Alguns desses funcionam durante todo o ano, como é o caso dessa feira Aqui na frente do mercado público, todas as quintas-feiras, da 1h30 até as 7h30 da noite Acontece a feira ecológica ao entardecer Aqui são vendidos diversos tipos de produtos, todos orgânicos São frutas, legumes, verduras Alguns deles chamam mais atenção do que o comum É o caso da rapadura, e chega a ter fila de quem quer comprar o produto A mais vendida é a de amendoim, feita apenas com açúcar mascavo, água e amendoim A dona Jurema é quem faz essa delícia e já é conhecida por lá E se não vem, é cedo, quando é de Tarzinha não tem mais Agora a gente já está aumentando a produção, né? Porque no verão o pessoal não procura tanto as coisas doces, mas no inverno é muito procurado E quem compra uma vez, vira cliente fiel da dona Jurema Todas as quintas-feiras eu, assim, só que eu não consigo abrir, mas eu venho É muito boa, né? É ecológica, é com açúcar mascavo, né? Por serem de açúcar mascavo com amendoim orgânico São ainda mais saudáveis do que os convencionais Assim como todos os outros produtos da feira E quem quiser comprar, já está convidado Olha, eu convido toda a população que gostaria de comer produtos orgânicos Se tivesse a feira aqui no Largo do Mercado Mesmo com acesso a produtos de origem orgânica Alguns ainda preferem fazer o próprio alimento E para enriquecer o seu caderno de receitas Os participantes recorrem às oficinas Aqui é uma trouxinha de beterraba Então, o que parece ser uma couve São as folhas da beterraba E o recheio é a própria caule, né? A caminha ali, bem picadinha, temperadinha Com um pouquinho de amor, um pouquinho de cebola, sal No centro de Pelotas, o restaurante Teia Ecológica Serve clientes com alimentos orgânicos e dieta vegetariana e vegana A Ana Júlia é eco-chefe do restaurante E realizou uma das oficinas da Semana do Alimento Orgânico Lá, ela mostrou como preparar uma massa integral Que pode servir como bolacha, pastel e até torta E nós vamos ensinar essa receita para você Então papel e caneta na mão e anote os ingredientes 2 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de farinha integral 1 xícara de óleo vegetal Amido de milho suficiente para polvilhar 2 xícaras de água morna 1 colher de chá de semente de chia E 1 colher de sopa de linhaça batida no liquidificador Sal a gosto Em um recipiente, misture todos os ingredientes Com exceção do amido de milho Quando a massa estiver no ponto, você deve abrir ela e polvilhar com o amido É assim mesmo, fácil e rápido Para mudar a forma de utilização dela é muito simples Se você quiser comer com bolacha folhada, é só ir dobrando a massa Assim como a Ana está fazendo e polvilhando com o amido Quanto mais você dobrar, mais folhado fica Para os pastéis, é só colocar o recheio em cima da massa A Ana, por exemplo, optou por fazer os pastéis sabor cogumelo shimeji com cebola refogada em molho shoyu Depois, é só fechar e cortar com a ajuda de um copo, assim como no vídeo E para a torta, é só estender em uma forma ou prato refratário E colocar os ingredientes da sua preferência por cima A Ana usa ricota e doce de goiaba Em qualquer uma das opções, é só colocar no forno e esperar de 10 a 20 minutos mais ou menos É rápido, fácil e fica uma delícia Se você quiser entrar em contato com a Ana para tirar alguma dúvida sobre a receita O telefone é 3283-7184 A semana do alimento orgânico chegou ao fim Mas os cuidados com a saúde não precisam acabar Uma dieta saudável ajuda a agricultura familiar a crescer E proporciona segurança alimentar a você e a sua família Os alimentos orgânicos são cada vez mais valorizados pelos consumidores E podem trazer mais segurança à saúde da população que consome esses alimentos As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.br E você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br Vamos às cartas e e-mails recebidos por nossa produção Carta de Nova Xavantina, Mato Grosso E quem escreve é Sebastião Fernandes Ribeiro Ele quer saber como fazer uma muda de pau-brasil e arueira E também pede informações sobre como conseguir algumas sementes Marilene Lopes de São Paulo nos conta que plantou um pé de jaca Que cresceu, mas as frutas que aparecem são pequenas E depois apodrecem e caem E ela quer saber por que isso acontece Marilene, vamos encaminhar tua dúvida para os nossos técnicos te ajudarem Obrigada pela carta e um abraço para você O José Olávio Vitti de Alvorada, Rio Grande do Sul Elogiou a reportagem que apresentamos sobre o Rio Camacuã Feito pelo nosso colega da Embrapa, o Francisco Lima E sabe, Helen, que ele enviou uma reclamação Que o programa só dura uma hora Olha só, mas ainda bem que a reclamação é essa, hein? Obrigada pelo carinho, José Olávio E um abraço para você A Leila Aparecida Costa, de São Francisco, Minas Gerais Também nos escreveu Obrigada pela carta, Leila, pode deixar que a gente te envie as receitas E se você também quer se comunicar com a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail é rgrural.t.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau